Pois é, camaradas, pá, os homens da luta, pá, decidiram fazer uma pequena análise, pá, a certos discursos, pá, que os nossos governantes e aspirantes a governantes nos mandam para os ouvidos, pá. É só balelas, só areia para os olhos do povo, eles querem orientar a Deus e aos amigos deles. Pois bem. Se eu ganhar as eleições, muita coisa vai mudar. Mentira. Vou acabar com os povos e que os que andam a roubar. Mentira. Mais saúde, educação e justiça social. Mentira. Vamos ser o OASI e ninguém vai viver mal. Mentira. Mentira. Esquentes e mentirosos. Mentira. Pá, rodeados dos seus assessores de prensa e tal, pá, só para nos enganar. Mentira. Todos penteadinhos e maquilhados, pá, parecem os atores das telenovelas. Mentira. Mão pesada para os grupos que inundam a nação. Mentira. O maior investimento em cultura e tradição. Mentira. Vamos fazer do país um exemplo mundial. Mentira. Mentira. Trabalhar noite e dia para servir Portugal. Mentira. É tudo mentira, camaradas, pá. Mentira. É só deixe-te para enganar o povo, pá. Eles querem a meter ao bolso. É mentira. Está na hora do povo começar a abrir os olhos e as orelhas, pá. Mentira. Aos discursos enganadores destes alugradões. Mentira. Isso tem que ir.